beleza galera do youtube é nóis galera olha que chegou aqui na minha casa aqui ó a placa do youtube 100 mil inscritos galera nossa tô muito feliz e vamos lá ver vamos lá ver comigo lá galera essa placa juntinho aí que por vocês aí galera eu consegui essa placa aqui tô muito feliz vamos lá então dá uma olhada nela galera galera vamos lá abrir ela nossa tem muito feliz meu meu deus que felicidade e abrir ela para ver meu deus não quero ver como que essa placa aqui nossa tô muito feliz feliz mesmo hein galera nunca imaginei que é nossa pela placa de 100 mil inscritos meu deus felicidade tá não vamos lá galera olha aqui veio aqui um um paninho aqui né para forrar né o cartãozinho aqui galera esse cartãozinho aqui ó tá dizendo aqui parabéns para atingir um marco no número de inscritos temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por rick é galera é o rick valeu rick deve ser americano né que nos estados unidos valeu mesmo você embalar minha a placa aí e aqui veio uma aqui ver galera também uma declaração aqui né pode ter certeza que vai se lembrar dos inscritos do número de 100 inscritos seus fãs pode ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa se você se lembra dos seus 100 mil inscritos agora de lógico né poxa depois dessa placa quero eu não lembrar nossa muito obrigado mesmo aí as parcerias do YouTube tô muito feliz galera agora olha aqui a a placa meu nossa que linda nossa felicidade que eu tô meu Deus olha galera aqui ó e a placa de 100 mil inscritos nossa vou tirar aquele saquinho nossa galera olha que linda ela é espelhada galera olha aí ela é toda espelhada ó tem aqui ó tem aqui ó tem aqui o botãozinho do YouTube aqui ó o play nossa galera muito linda mesmo aqui tem tipo uma camurça aqui ó aqui é para você encaixar na parede né para você pendurar com certeza vou pendurar ela com o prazer então galera tá aqui ó a placa aqui ó de 100 mil inscritos ela é espelhada ela é de prata galera nossa eu tô muito feliz mesmo muito feliz por vocês aí galera que acreditaram aí no canal aí que fizeram eu pegar essa placa aqui graças a vocês a todos aí que gostam do meu canal de robótica que tá acompanhando meu canal e galera não tô sem palavra mesmo eu nem sei o que eu tenho para falar porque tô muito feliz que eu não acreditei que vai pegar uma placa de 100 mil cara eu não tô acreditando que vai pegar uma placa de 100 mil meu até agora nossa muito linda nossa muito linda mesmo agradeço aí a equipe do YouTube é todos aí é mano os inscritos vocês aí inscritos aí que gostam do meu canal muito feliz feliz por vocês aí então que vocês fizeram pegar essa placa muito obrigado mesmo de coração mesmo galera é não foi fácil galera eu chegar aqui sem inscrito no meu canal galera eu tinha meu canal aí já faz uns 10 anos galera meu canal não sair ali do do lugar meu é para as pessoas com esse meu trabalho é foi difícil aos pouquinhos e hoje eu consegui aí sem inscrito já passei aí de sem inscrito chegou essa placa aí agora tô mostrando como é o prazer para vocês aí galera é através de vocês e que gosta do meu canal que eu consegui essa essa placa e tô muito feliz por tudo galera é que eu continuei trazendo mais personagem aí robô para vocês que eu mostro mais conteúdo do meu canal para vocês como é prazer e tô muito feliz com essa placa de semimino meu não tô acreditando galera nossa será que será que eu pego a de um milhão ainda de milhão de ouro né tem a de diamante também né não sei né mas tudo é com Deus galera mas tô muito feliz mesmo é agradeço de coração mesmo quem tá acompanhando meu canal quem gosta de robótica é é meio demorado mesmo trazer um vídeo aí pra você perceber que que eu tô conseguindo aí enviar um vídeo por semana às vezes eu consigo até antes de uma semana mas para fazer robótica é demorado mas não assim vou continuar espero tá trazendo mais mais conteúdo para vocês aí e eu não vou parar não galera porque essa placa aqui meu nossa não foi fácil galera é vocês mesmo aí galera um dos inscritos aí mandou o core lá agradeço o core também lá que divulgou meu canal através dele deu uma crescida bastante um inscrito lá foi lá no core mandou o core lá reagir no canal e reagiu eu fiquei muito feliz também pro core reagir no canal e feliz por todos galera e por deus também que foi ele que fez eu realizar esse sonho aqui que eu achei que eu não eu ia desistir do meu canal galera mas eu queria tanto mostrar meu canal para vocês é é meu robótica e hoje eu tô sendo conhecido vocês eu consegui mostrar o meu talento para muita gente e espero que daqui cresça mais e mais galera porque eu tenho muita coisa para mostrar muito trabalho ainda muito trabalho legais que eu tenho para fazer e estou muito feliz mesmo galera por vocês e por todo mundo e de coração mesmo a placona linda espelhada galera robótica criatronic galera aqui ó robótica criatronic criatronic galera é criatividade meus trabalhos que eu faço galera é criatividade né tipo é uma invenção então e tronic é é animatronic são uns robô que move né então eu coloquei é criatividade com animatronic por isso que o nome do meu canal é robótica criatronic então vou deixar explicado é criatividade com animatronic então ficou criatronic então meu canal aí de criatronic aí que todo mundo estão conhecendo aí beleza galera então beleza galera então nunca desistir dos seus sonhos eu nunca desistir eu falei não eu vou eu vou insistir menos passando a dificuldade é às vezes as pessoas até falavam a robô cara você faz robô tal é eu faço um robô sim então não importa o que a pessoa fala acredita em você acredita em você acredita em deus que 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 você vai realizar seus sonhos como eu estou realizando meu sonho de 100 mil inscritos então está aqui a placa aqui galera lindona mesmo é uns inscritos aí também galera que reagem meu 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 canal no canal no canal dele que eu vejo que aparece lá no no youtube aparece as pessoas que agem o canal também eu agradeço vocês aí de coração ele é que mais no meu canal aí que está divulgando meu trabalho de coração e você também vocês aí vão ganhar uma dessa também pode acreditar em deus aí que vocês vão ganhar vão chegar lá beleza galera então confia aí que você vai pegar uma dessa também nossa minha placa aí do meu sonho meu 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 nome do meu canal na placa de 100 mil inscritos nossa que felicidade mesmo não tô nem acreditando mesmo galera ó muito feliz mesmo ela espelhada nossa vou com o maior prazer eu vou pendurar ela onde eu tiver fazendo meus robôs ali eu vou pendurar ela aí atrás ali e vai ficar ali beleza galera então tô muito feliz mesmo com essa placa de 100 mil é não foi fácil galera ganhar essa placa aqui para chegar aqui onde eu cheguei galera não foi fácil é através de vocês galera aí escrito aí que acreditou que estão comigo aí o que vocês fizeram aí ó receber uma dessa vocês também vai receber vocês também vai receber uma dessas aí galera acredito em deus nossa então galera agradeço aí a todos aí é que não foi fácil é o meu canal já tem mais de dez anos ele é parado mas mesmo assim galera é eu continuei galera eu não desisti eu queria que todo mundo conhecesse meu trabalho de robótica é meu trabalho ali eu queria que as pessoas conhecessem então eu desisti mesmo passando na dificuldade ali é mesmo passando na dificuldade na que nós aqui galera pobre mas nós acredita nos nossos sonhos sabe que nosso sonho pode se realizar como você realizou aqui ó galera não tô acreditando então acredite nos seus sonhos galera acredite não importa que as pessoas falam que pense de você que as pessoas desanimam seus sonhos não dá ouvido acredite em deus e acredite em você que você vai conseguir o que você quer como eu consegui aqui galera porque tô muito feliz mesmo e é isso que eu tenho pra falar galera e eu agradeço a todos aí mesmo fica com deus aí a todos e até o próximo vídeo aí galera se deus quiser e até o próximo vídeo de robótica aí beleza